Bom dia, estamos aqui no Mulheres Extraordinárias, no primeiro fórum da rede Mulher de Valor e eu tenho o prazer imenso de receber essa querida amiga nossa, porque os meus sapatos inclusive são dela e eu queria receber aqui Maévia, que é empresária do ramo de sapatos, de calçados é um prazer minha linda ter você aqui O prazer é todo meu, eu sou fã dessa família, obrigada pelo convite nesse movimento tão incrível que é esse movimento do empreendedorismo feminino e é uma honra de fato Maévia, eu queria perguntar para você, o que você acha assim como é que você avalia a importância de um evento como esse para mulheres empreendedoras no nosso estado? Esse evento é de fundamental importância para qualquer empreendedora, desde o pequeno porte a um porte maior porque aqui é o momento de você aprender como conduzir seu negócio melhor se inspirar em outras mulheres e criar conexões aqui é o espaço ideal para você fazer network contribuir também com outras mulheres então se você não está aqui, você está perdendo um momento importante no mercado empreendedor feminino Por isso que a gente está aqui, com mulheres extraordinárias para levar, para você que está em casa, tudo melhor o que aconteceu mas Maévia, eu queria entender um pouquinho mais a sua história você hoje é uma empreendedora do ramo de calçados inclusive, eu sei que você tem uma loja fixa, física hoje mas quando você começou como empreendedora no ramo de calçados não foi assim eu queria que você contasse um pouquinho dessa história até para inspirar outras mulheres porque eu sempre faço questão de falar quando a pessoa vê já uma empreendedora ou empresária com um negócio consolidado acha que aquilo ali começou daquele tamanho eu queria que você contasse um pouco da sua história para inspirar outras mulheres também eu comecei como uma vendedora extra de final de ano quando eu tinha 15 anos e o varejo se tornou para mim uma causa muito mais do que um meio de vida porque muitas mulheres, elas entram no varejo viram vendedoras porque elas não tinham o que fazer tipo, eu não tenho o que fazer, eu vou virar vendedora e quando eu entrei, eu entendi que podia ser muito mais do que isso eu consegui realizar vários sonhos da minha vida trabalhando na área do varejo a Maeda X começou bem pequenininha porque eu não tinha capital eu tinha poucos recursos e eu tive a ideia de fazer algo diferente do que as outras lojas de calçados femininos faziam eu usei a minha expertise o meu network para criar o meu negócio então a Maeda X começou como um delivery de calçados femininos onde eu comecei no primeiro andar de um salão de beleza e eu fui captando clientes eu fui tendo um atendimento diferenciado personalizado intimista mostrou a cliente que eu estava disponível para ela e aí eu fui criando o meu legado hoje a Maeda X tem um espaço físico há dois anos eu participo de vários movimentos que fomentam o empreendedorismo feminino eu amo vender eu acredito que tudo acontece quando a venda acontece e é por isso que a Maeda X vem crescendo gradativamente de forma sustentável e eu amo muito mais do que vender sapatos é mostrar que eu posso contribuir para as mulheres que são minhas clientes e assim, o que eu acho fantástico do seu trabalho Maeda, do seu serviço porque vamos colocar para mulheres que acabam deixando as coisas para a última hora assim como eu então no dia do casamento de Duda eu disse Maeda, eu preciso de uma sandália aí eu entrei em contato com você você prontamente já mandou os modelos mandou o delivery em casa para levar tudo muito arrumado uma mala lá, uma maleta com as prateleiras, com os sapatos quer dizer, mostrando o cuidado realmente com esse serviço porque muitas pessoas hoje elas querem praticidade as mulheres inclusive nessa correria desse mundo contemporâneo onde as mulheres estão sempre cheias de atividades e tudo mais então esse facilitador realmente o diferencial do serviço é que é a sua marca o diferencial é eu estar disponível para atender minhas clientes não só com o Rose mas com outras clientes aconteceu muito isso de horários diferenciados eu poder ir até elas levar as sapatas até elas a ideia do delivery foi pensando nessa mulher urbana que não quer perder tempo no trânsito não quer perder tempo procurando vagas de estacionamento não quer pagar o estacionamento e ela pode fazer uma compra super assertiva porque você recebeu vários pares e você escolheu aquele que mais adequava ao que você precisava naquele momento então isso é uma compra também sustentável você comprar aquilo que você tem associado ao seu guarda-roupa então vai muito além de você vender sapato mas é você às vezes salvar a cliente isso fortalece muito a relação da cliente com a sua empresa é uma relação de confiança porque ela confia nesse envio ela confia no que eu estou indicando ela confia na nossa consultoria na hora que a gente está dando dicas mas eu tenho uma coisa que acho que é importante você falar para você comece pequeno mas comece com qualidade então meu negócio sempre foi de pequeno porte mas eu sempre tive produtos de excelência e é isso também que vai construir o seu legado e você vai fazendo um trabalho um atendimento muito personalizado porque por exemplo eu tenho o meu pé 33 é pé de criança né gente 33 e aí quando eu mando para a Maefa ela já sabe que o meu número é 33 ela já sabe dos tipos de sapato que eu gosto então por exemplo eu tenho usado sapatos com salto mais baixo mas para essa ocasião do casamento de Duda eu falei não eu quero uma sandália mais alta eu quero uma sandália tipo plataforma e aí você já foi moldando bem esse não é o modelo que você quer tanto mas dentro dessa descrição que você está me dando eu tenho esse e esse modelo e até a roupa que você usa exatamente eu tenho esse cuidado de buscar o que eu tenho ao que a cliente tem ser personalizada é isso é você entender o que ela quer minha memória é péssima mas eu lembro os pés de quase dos clientes eu sei o pé de Nicarla de Priscila de Dona Miriam o seu e até o de Duda que eu nunca aprendi diretamente então e o estilo que cada uma gosta também você vai aprendendo eu sei o estilo de cada uma então eu busco então eu uso a minha memória a meu favor e é isso que cada uma tem que fazer buscar as suas falhas minimizar e o que você tem de bom para sair fortalecendo Maiva dentro desse sua jornada como empreendedora qual você considera que foi assim o maior desafio foi começar a ter a coragem para começar mesmo quando você escolheu não eu vou você falou que já passou desde os 15 anos você vendia e tudo mas quando você resolveu abrir o Maiva Schuss Maiva Schuss quando foi o maior desafio foi começar ou foi por exemplo dar o passo para criar a loja física ou qualquer outro desafio que você tenha passado dentro dessa sua jornada como empreendedora o meu maior desafio na jornada de empreendedora foi não foi exatamente começar porque eu não tinha o sonho de ser lojista como eu sempre trabalhei no varejo então eu sempre fui gestora de negócios e eu amei sempre capacitar e treinar pessoas porque eu fazia parte do meu papel enquanto gestora então o meu sonho era ser palestrante mas eu passei a entender que a gente precisa fazer escolhas então o meu maior desafio foi escolher empreender em algo que não era o meu sonho porque as vezes você aprende a gostar do que você faz então hoje eu sou apaixonada pelo que eu faço eu fui gestora da maior rede de varejo mundial então quando eu decidi empreender no ramo de calçado na loja foi porque eu não queria mais voltar pro que eu fazia antes então eu tinha que tomar uma decisão e eu tomei a decisão de usar a minha expertise o meu network o meu conhecimento pra dar um novo passo na minha vida e aí isso foi feito também em conciliação com a minha família nós decidimos juntos eu precisava de ter esse suporte é como se fala rede de apoio porque eu tenho uma filha hoje com 21 e eu tenho um filho com 7 mas na época ele era um bebê um bebê e o mais desunpedido da minha história também é que eu fiz isso após os 40 anos então é como se fosse você se reinventou aos 40 por exemplo exatamente eu me reinventei aos 40 fui mãe aos 43 fui empreendedora de fato porque eu acho que você pode ser empreendedora de si sempre quando você se cuida quando você se capacita quando você busca instrução você é uma empreendedora seja CLT ou seja de fato uma empresária e então assim eu estava vendo eu estava só interrompendo aqui você estava assistindo a palestra de Ana Fontes há pouco tempo ela dizendo quando nasce uma mãe nasce uma empreendedora né porque na hora que surge uma mãe você vai tomar conta que a família passa a ser a sua primeira empresa vamos dizer assim é verdade eu também eu convoco plenamente uma mulher uma excelente gestora desde sempre você conciliar as apadeiras da casa você conciliar a educação dos filhos você já começa a ser empreendedora inclusive cuidando da economia da casa a economia doméstica a economia da família e ter uma rede de apoio ajuda mas se você não tiver você vai do mesmo jeito o importante é que você faça o que tem que ser feito Maia, eu queria desejar sucesso pra você sempre né que a gente você é muito uma querida nossa os nossos você calça os nossos pés né traz o conforto pra nossa caminhada vamos dizer assim que eu acho que é nada pior do que você ter um sapato desconfortável né no pé então assim a gente não dá importância a isso até que a gente vai pra um evento e tá com o pé machucado um sapato que incomoda né então isso isso é muito importante todas as mulheres que passam por aqui escolhem uma carta e eu queria que você pegasse né assim uma mensagem escolhesse desse bolinho aí o que você quer escolher de mensagem aí pra qualquer carta dessas aí pra gente você quer ler? eu gostaria de ler mas eu estou sem óculos porque eu sou mulher de 50 anos e não chega de perto então vamos lá muitas vezes deixamos de viver com medo de perder eu queria que você dentro dessa frase né muitas vezes o que você poderia dizer pras mulheres que estão nos assistindo agora e assim é muito quando eu falo mulheres que estão nos assistindo agora vou até ampliar isso porque o nosso público não é só feminino eu tenho muitos homens que acabam entrando em contato de rosa eu assisto eu assisto o seu programa eu gosto do seu programa então pras pessoas que estão nos assistindo agora eu queria se eu pudesse falar alguma coisa se essa frase faz sentido pra você muitas vezes deixamos de viver com medo de perder essa frase faz total sentido pra mim eu venho da origem muito simples e se eu tivesse medo eu não estaria onde eu estou aliás eu tenho medo mas eu vou com medo mesmo é se chegar eu na verdade eu cheguei onde estou mas eu sei que ainda pode ter um longo caminho pra seguir então se você está com medo entenda que isso também pode ser uma força pra você o medo ele te fortalece ele é o oposto da coragem ele te fortalece pra você pra aumentar a sua coragem você seguir em frente e quando você ultrapassa o medo você fica mais forte e a gente pode lembrar aqui também que ter coragem não é ausência de medo então às vezes mesmo tendo coragem você tem que superar alguns medos então você tem que seguir mesmo com medo então é isso e a vida de uma empreendedora não só de uma empreendedora mas da mulher a mulher contemporânea ela tem que ter coragem pra quebrar barreiras ela tem que ter coragem pra superar desafios o tempo inteiro porque a gente sofre desafios nós ser humanos sofremos desafios o tempo inteiro e você quando enfrenta o seu medo de fato você vive hoje eu estou vivendo uma experiência muito, muito positiva que é saber que todas as palestrantes têm um calçado com a minha marca se eu tivesse medo se eu não tivesse enfrentado o medo do convite que eu recebi pra apoiar esse evento eu não estaria vivendo essa satisfação sim, da sua marca estando assim em visibilidade em um evento desse tamanho e saber assim eu acredito eu vi isso recente isso está sendo muito forte pra mim novos calçados são novos caminhos então eu entendo que esses calçados que elas estão calçando também abrem novos caminhos pra ela e pras mulheres que a estão seguindo e por isso a gente deixa de viver quando a gente rende ao medo então eu queria desejar aqui pra você todo sucesso que não só na sua caminhada sucesso na sua caminhada mas também você que ajuda a caminhada de várias mulheres então muito prazer obrigada e sucesso pra você obrigada um beijo grande e a gente daqui a pouco está de volta com mais uma entrevista aqui direto do fórum Mulher de Valor Olá e agora no Mulheres Extraordinárias eu recebo Clara Sodré que é analista de fundo de investimento da XP bom dia um prazer tê-la aqui no Mulheres Extraordinárias um prazer todo meu aqui estar conversando contigo de estar falando sobre um assunto que é de extrema importância para as mulheres eu estou quase adiantando aqui o assunto mas é que casa muito com o empreendedorismo sim com certeza o que você acha assim pra você a importância de um evento como esse um fórum desse num domingo onde centenas de mulheres estão aqui pra aprender pra obter conhecimento pra fortalecer a sua jornada como empreendedora olha dentro do universo dos investimentos que é muito similar ao universo do empreendedorismo nós temos a importância de você segmentar as coisas em caixinha seja pra fazer uma boa análise seja pra tomar boas decisões quando a gente fala de ter um fórum dedicado ao empreendedorismo feminino estamos falando de olha só os desafios e as oportunidades são distintas nesse contexto ter mulheres que já conseguiram ultrapassar barreiras que existem que a gente já lida no dia a dia guiando mulheres que estão querendo agora ingressar no empreendedorismo é extremamente essencial particularmente eu acredito na importância de você compartilhar conhecimento e é isso que temos aqui hoje Clara quando a gente pensa em imagens por exemplo de bolsa de valores há anos atrás eu me lembro que vem na minha mente aquele espaço cheio de homens quando você olhava aqueles homens naquela gritaria não sei o que o mercado de investimentos ele hoje já é um mercado mais feminino ele assim como o mercado do empreendedorismo assim como o empreendedorismo geral está em um processo de transformação por quê? porque quando a gente olha para os desafios socioeconômicos eles afastavam as mulheres por muito tempo da temática dinheiro seja para falar seja para tomar decisões a mulher para ter um CPF para ter uma conta bancária então tudo isso prejudicou esse avanço das mulheres no mercado de capitais por outro lado já temos mulheres que são chefes de família há muito tempo então eu acredito que a gente está em um processo de transformação que ainda tem um trabalho relevante a ser feito mas como temos cada vez mais mulheres interessadas nesse aspecto interessadas em adquirir conhecimento sobre esse tema a gente vai conseguir acelerar ainda mais tudo isso a gente estava vendo números aqui inclusive em palestras falando sobre a questão das mulheres que se fala mulheres como um grupo de minoria mas nós somos 52% da população e para quem é mãe 48% do restante da população nós somos mães dos homens vamos dizer assim estava se falando então como é que a gente pode falar de um grupo de minoria onde a mulher está incluída nos 100% porque por isso gera a vida então a gente tem os 52% de mulheres e 48% dessas mulheres geraram homens então nós não somos minorias nós não somos minoria e aí nesse ramo de investimento por exemplo as mulheres empreendedoras claro que o primeiro acho que o primeiro administrar por exemplo é para muitas mulheres começarem em casa no sentido de você controlar organizar as finanças de casa administrar a vida de filhos administrar a sua própria vida claro que hoje a gente tem famílias que são muito diferentes do modelo lá de trás mas você acredita que a mulher ela é ela é realmente que determina na maioria das vezes para onde vai o dinheiro de uma família essa é uma pergunta interessante porque como eu falei que a gente tem um desafio de ter mais mulheres no mercado de capitais que por outro lado as mulheres elas já fazem esse gerenciamento então vai muito nessa linha de entender que o contexto dos investimentos e do empreendedorismo ele vai mudar de realidade para realidade então na minha visão temos mulheres que elas já são investidoras natas mas que ainda não aplicaram para o mercado de capitais temos mulheres que já empreendem diariamente só que ainda não abriram e oficializaram a sua empresa e quando você olha para esse o que falta para essa formalização está muito atrelado a isso que eu falei de quebrar barreiras isso aqui esse evento o Rede Fórum Mulher de Valor é uma maneira de quebrar barreiras está se reunindo ter iniciativas focadas para mulheres também mas sobre a sua pergunta de se eu acredito que as mulheres que tomam a decisão assim pode até parecer empresário eu acredito que na maioria das vezes nós temos ou uma participação ali ativa nessa tomada de decisão ou a tomada de decisão em si e o que muda é essa percepção da participação da mulher na sociedade como um todo quando a gente fala de mulheres empreendedoras que começam às vezes a gente está falando aqui não só de grandes empreendedoras até aquela nano empreendedora que começa muito pequenininho às vezes não tem nem a condição de oficializar de formalizar a sua empresa quando vai formalizar num meio por exemplo já é um grande já é um grande passo assim mas a importância de inclusive no sentido de finanças essa questão de você começar desde o comecinho desde quando você é pequena a separar as finanças pessoais das finanças do seu negócio porque a gente vê é o seguinte muitas mulheres elas começam o negócio aí ela tem uma conta ela tem uma conta pessoa física dela ela começa a vender ela começa a botar o dinheiro na mesma conta o dinheiro e daqui a pouco o dinheiro que é do negócio já está pagando conta de casa é importante que a mulher crie essa organização desde o negócio sendo pequeno? É extremamente importante por quê? porque a dinâmica das finanças pessoais muda completamente para as finanças de uma empresa que necessita de um capital de giro mais rápido de um capital ali separado para esse giro mais rápido que às vezes tem imprevistos que a gente nem imagina e diferente aqui das finanças pessoais que às vezes também vai ter imprevisto mas se você começar a pegar de uma caixinha para outra a bagunça está feita e além disso eu reforço que não existe ter as finanças da empresa organizada se a sua finança pessoal ela não está organizada uma hora isso aqui vai dar problema e aí eu sempre gosto de trazer a história porque eu sou filha de uma empreendedora nata dona Vera até hoje ela faz artesanatos ela vence os artesanatos a gente sempre conversa sobre o que faltou para aquele gatilho para estar todo mundo comprando os artesanatos da dona Vera e ela sempre falava porque no fim do dia eu precisava desse gerenciamento financeiro mais assertivo e quando eu olho para as realidades das finanças de empreendedoras no geral fazendo alguns levantamentos algumas pesquisas tem muito desse aspecto de ter a responsabilidade de você cuidar da finança de casa então a gente não está falando só da finança dela mesmo está falando de toda a família ter a responsabilidade de cuidar da finança da empresa e nesse processo não ter o conhecimento necessário para separar e segmentar isso e quando eu falo conhecimento necessário é que é diferente e aí eu trago eu falei aqui do capital de giro reserva de emergência investimentos de longo prazo e ter essa mistura porque está tudo dentro da mesma responsabilidade vai aumentar ainda mais a ansiedade a carga em cima dessa mulher porque ela está pensando na família da empresa mas está pensando na família dos empregados que está dentro da empresa todo mundo está ali efetivado ela está pensando o que vai acontecer se ela precisar fazer alguma gestão precisa separar ainda mais em cenários como esse que a gente está acompanhando em 2023 não só no Brasil para o mundo tem muita coisa mudando rápido tem muitas alterações então nesse contexto sim precisa separar tem motivos para que isso aconteça e o melhor caminho é fazendo esse avanço no sentido de procurar especialistas e procurar auxílio caso você não tenha tempo conhecimento necessário ou até às vezes interesse porque tem muito disso tem gente que não gosta de falar sobre dinheiro o que você pode fazer ter certeza e até uma coisa também tem gente tem empreendedoras que não gostam de falar que estão ganhando dinheiro porque você já viu assim é porque a gente tem aquela política sobre a escassez e parece que você não pode falar se alguém perguntar para você você vai dizer não, mas está muito difícil mesmo que você esteja ganhando parece que é uma coisa parece que é um pecado assim, sabe você admitir claro que você não vai sair aí abrindo a sua vida porque a gente fala assim não, você faça as suas coisas em silêncio não sai, né divulgando tudo mas é importante também desenvolver esse pensamento de abundância de prosperidade para a gente não ficar só na escassez dizendo que está sempre tudo muito difícil e as mulheres que ganham que estão fazendo sucesso que ganham dinheiro às vezes tem um receio de falar sobre isso como se fosse uma coisa que não fosse muito correta eu estou errada nessa minha análise assim? não estará errada esse é um dos temas da palestra de hoje eu tenho uma pergunta que eu faço assim quem quer enriquecer? vai perguntar para você que está acompanhando quem quer enriquecer vai levantar a mão todo mundo quer enriquecer agora qual foi a última vez que você falou sobre dinheiro e ganhar dinheiro abertamente quando fala abertamente sem aquela culpa de estou ganhando dinheiro e agora tem alguns desafios nesse sentido vou trazer um deles uma pessoa que sai de uma realidade socioeconômica muito difícil e eu trago isso aqui que até o meu caso minha família não tinha não era uma família rica é uma família muito humilde até hoje luta muito para conquistar as coisas quando você começa a alavancar crescer financeiramente você começa a ficar com medo vou começar a não pedir dinheiro o que eu faço eu já vou ficar diferente eu vou parar de pertencer a esse núcleo familiar porque eu já estou mudando estou ficando diferente exatamente então isso já gera aquela pressão como é que você pode remediar isso? alinhamento ter alinhado com toda a sua família o que você está construindo separado o dinheiro da sua empresa sua empresa está faturando mas você está começando a criar agora sua reserva de emergência para ajudar você precisa ter sua estrutura financeira bem consolidada porque sem isso você vai estar sempre ali tentando ajudar as pessoas e se prejudicando no longo prazo então de olho nisso esse é o primeiro passo você separa as caixinhas explique deixa todo mundo participando do processo de enriquecimento porque no fim do dia se você enriquece você consegue realmente trazer sua família então isso aqui é um fator qual é o outro fator? parar de acreditar que falar de dinheiro é prejudicial porque no momento em que você fica travada de falar sobre o dinheiro no primeiro problema que acontece e você pode ter uma amiga que está passando pelo mesmo problema que já tem a solução se você não fala não tem essa troca porque dinheiro é sobre troca dinheiro circula então você precisa trocar com as pessoas não simplesmente o dinheiro mas trocar o conhecimento também então ter fóruns de mulheres que empreendem para falar só sobre esse assunto já dá aquela maior segurança porque você só vai quebrar esse tabu sobre o dinheiro no momento em que ele participar da sua vida ativamente para a gente não ficar também só nesse muitas vezes num movimento só de autoestima de você estar falando assim uhul legal não sei o que vamos lá vamos para frente mas quando é para falar de coisas concretas mesmo você dá o passo atrás dá o passo atrás então é importante inclusive um espaço como esse para que mulheres possam falar de negócios de negócios quero ganhar dinheiro quero fazer uma troca aqui contigo quero fazer um network porque no fim do dia a gente vai conseguir crescer eu vou crescer você vai crescer vamos crescer juntas vamos fazer sociedade então eu queria que você pudesse dar assim a sua última dica vamos dizer assim para quem está nos assistindo homens e mulheres porque nós temos um público misto que assiste mulheres extraordinárias ao seu ver o que é que essa empreendedora essa empreendedora que está começando qual seria a sua dica principal para se tornar um negócio para ter um negócio de sucesso eu vou trazer aqui um conceito que vai se aplicar para o mundo dos negócios e para o mundo dos investimentos que é a metodologia smart que é você ter uma meta específica que seja mensurável que seja alcançável porque não adianta você criar um sonho e que ele não seja alcançável que seja relevante e que tenha um tempo definido pesquisar sobre a metodologia smart vai entender que você consegue aplicar para o seu negócio para metas de crescimento do negócio e também para os seus investimentos porque se você só investe se você souber para quê qual é o objetivo se tiver um valor para você investir que você tenha a ideia de ou alcançar o que você já pode fazer esse investimento que é alcançável não adianta falar aqui para você que eu quero juntar um milhão até dezembro dezembro está daqui a um mês eu vou ter que fazer um aporte de um milhão não é uma meta então tem que ser alcançável você tem que mensalmente no momento em que você separa aquele valor saber olha eu vou conseguir e a relevância precisa ser relevante nós como ser humanos a gente tem que ter diversos vieses e um deles é esse senso de importância o que é prioridade a gente faz o que não é prioridade acaba deixando de lado e não pode ser deixado de lado os seus investimentos muito menos o seu negócio claro é o seguinte todas as mulheres que passam aqui por mulheres extraordinárias tiram uma carta que a gente fala que é uma carta de sabedoria e eu queria que você escolhesse entre essas cartas aí alguma né que sirva para você também e para alguma mulher alguém que esteja nos assistindo também nesse momento você quer que eu leia ou você lê? felicidade é escolher a coragem ao invés do comodismo e colocar em prática o que é falado tem tudo a ver com o que a gente conversou também né até sobre as dicas aí do plano smart também que você falou exatamente que aqui está no mundo teórico qual é o prático sair aqui agora já abrir uma conta em uma corretora e começar a investir abrir lá com 100 reais já começar a investir porque você vai forçar a mulher a fazer assim olha eu vou estudar estou colocando aqui um dinheiro para investir eu vou ter que estudar quais são as opções o que tem de possibilidade e já começar a trabalhar fazer o dinheiro trabalhar para você que você já trabalha demais queria agradecer demais a sua presença aqui no Mulheres Extraordinárias assim muito feliz inclusive você estar aqui na nossa cidade falando para essas mulheres que estão aqui no fórum da rede Mulher de Valor de suma importância a sua temática que você possa vir outras vezes na nossa cidade também e aqui dá o prazer de estar conosco no Mulheres Extraordinárias muito obrigada e agradeço de coração o convite para estar aqui agradeço a minha oportunidade de estar falando com mulheres que já transformam realidades através do empreendedorismo obrigada querida sucesso para você também obrigada e eu queria agradecer a você que esteve aqui comigo no Mulheres Extraordinárias de hoje na próxima semana a gente vai trazer outras entrevistas que foram gravadas aqui no fórum da rede Mulher de Valor e a gente se vê no próximo sábado Música Legenda Adriana Zanotto